Na manhã de hoje, um vazamento na tubulação de uma adutora causou transtorno na zona leste da capital. O problema foi na avenida Brigadeiro Hilário Burjão, no Jorge Teixeira, que deixou o trânsito congestionado no local. Segundo a Manaus Ambiental, uma rachadura na tubulação causou vazamento. Oradores do Jorge Teixeira 1, 2, 3 e adjacências ficaram sem água durante boa parte do dia. Os trabalhos no local foram concluídos na parte da tarde e o serviço deve ser normalizado até o fim da noite desta terça-feira. Começou hoje a campanha de vacinação de cães e gatos contra a raiva. A meta é imunizar 212 mil animais. As equipes de vacinação vão de casa em casa. Oi de casa, bom dia. Olha a vacina, cachorro e gato. Ney vacina o cachorro da família todos os anos. De repente, quando ele sair, morder alguém, né? Então é boa a prevenção, né? Contra a raiva. Então todos os anos que as pessoas passam aqui vacinando, com certeza o meu cachorro é vacinado. A meta é percorrer os bairros da capital e vacinar mais de 200 mil cães e gatos contra a raiva. E isso inclui aqueles que vivem abandonados nas ruas. Esses cães têm donos. Você chega para perto, as pessoas aparecem. Só que não cuidam dentro do seu quintal. E é importante que eu faça. Uma das condições para que a raiva não prospere em uma cidade é que os cães e gatos tenham uma reserva de espaço. Então fiquem na rua se contaminando. O Uriel não perdeu tempo, trouxe a duquesa na sede do Centro de Controle de Zoonoses e já garantiu a vacina. É porque a gente tem criança em casa também, né? Isso é para tomar mais cuidado com os cachorros. Então procura vacinar ele todo dia, um dia. Isso é bacana. A vacinação também é feita no Centro de Controle de Zoonoses, na Compensa, em horário comercial. Qualquer motivo durante a passagem do vacinador não esteja ninguém na residência, ela pode procurar o posto fixo. Em cada distrito vai ter um posto fixo, inclusive aqui na sede, no Centro de Controle de Zoonoses, de 7h30 até as 17h. A campanha vai até o dia 23 de outubro. Na manhã de hoje, ocupantes foram retirados de um terreno na Avenida Buritino, Distrito Industrial 1. O terreno é propriedade do Estado e foi invadido há cerca de um mês. 53 lotes estavam demarcados. Cinco barracos e uma casa de alvenaria foram demolidos. A unidade gestora de projetos especiais informou que essa é uma área do Prozamin e será usada pelos moradores das proximidades. Em Parintins, funcionários denunciaram o fechamento da ala pediátrica do Hospital Padre Colombo. A pediatria do Hospital Padre Colombo, situado na zona leste da cidade de Parintins, segundo denúncia dos funcionários, teria sido fechada por falta de funcionários. O hospital pertence à diocese de Parintins, mas é mantido com recursos do SUS, do governo do Estado e do município. Uma funcionária do Hospital Padre Colombo, que pediu para não ser identificada, confirmou para a nossa reportagem que realmente a pediatria não está funcionando. O assunto foi o principal tema dos debates na tarde de hoje na Câmara Municipal de Parintins. Os vereadores estão cobrando a relação completa dos funcionários e o montante de recursos que o hospital recebe mensalmente. Na emergência ficou só dois funcionários, nas clínicas só dois funcionários e removemos todos os funcionários da pediatria para a NEL, que é outro setor vital para a nossa maternidade. A gente está tentando organizar algumas coisas no serviço de média complexidade, que são os serviços hospitalares. Então, talvez futuramente a gente tenha que direcionar alguns serviços para determinado hospital, porque os municípios do interior do Brasil não possuem profissionais suficientes especializados para determinadas coisas, como pediatria, obstetrícia, ortopedia. Há muito tempo vocês têm conhecimento que a gente tem um único ortopedista, o único que sempre teve no município. Não dá para ter serviço funcionando no Hospital Jofre Coen e no Hospital Padre Colombo. Agora o esporte e revelação do judô, a atleta Maria Taba se prepara para o campeonato da categoria sênior, que vai ser no próximo mês em Alagoas. E olha que a paixão dela era outra. Aos 16 anos, a judoca Maria Taba tem um acervo de medalhas de causar inveja a muitos atletas. 11 anos de idade, já começou a disputar as competições, chega lá entre os primeiros, não medalhando, mas quando deu 14 anos para cá agora, ela começou a dar o boom dela, começou a estourar. Com 16 anos, seleção brasileira, sub-18, dois campeonatos esse ano, sub-18, sub-23, campeonatos brasileiros. E não para por aí, o desafio agora é o brasileiro sênior no próximo mês em Maceió. Eu quero ser uma atleta de alto rendimento, uma atleta olímpica, eu acho que esse é o meu sonho. Mas quem vê Maria hoje nem imagina que esse nem sempre foi o sonho dela. Na verdade, o sonho dela era ser bailarina. Ela ainda guarda a roupa usada nas primeiras apresentações. O treinador conta que foi um trabalho difícil fazer com que ela se interessasse pelo esporte. No início, aqui conosco, ela gostava mais do balé. E aos poucos, nós fomos trazendo, uma conversa que eu tive com o pai dela, fomos trazendo para o judô. E aos poucos, comecei a convencer a Maria a gostar de novo do judô, ou realmente começar a amar o judô. E quem disse que o judô não é sinônimo de vaidade? Antes de treinar, Maria capricha. E haja treino, viu? São cerca de 20 horas por semana para conseguir a vitória. Eu estou treinando em média 4 horas por dia e é bem cansativo, não vale a pena. E o paisão, claro, morre de orgulho da filha. Depois que ela foi participando em competições nacionais, aí nós vimos o potencial que ela tinha. Eu estou muito orgulhoso e eu tenho uma expectativa muito grande em cima dela. Ganhar ou perder, por enquanto, isso não importa. O melhor é ver que atletas do Amazonas se destacam em competições Brasil afora. Veja a seguir, polícia prende casal, integrante de organização que comanda o tráfico de drogas na zona sul de Manaus. E ainda, a gente mostra um velho problema aqui da capital, a obstrução de calçadas. E olha que a situação fica ainda pior para as pessoas com deficiência. Os detalhes já já. Música 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 Música